Aqui no liquidificador eu vou começar quebrando 200 gramas de bolacha de amido de milho. E agora eu vou triturar até virar uma farofinha. E agora eu vou reservar essa farofinha. Ainda no liquidificador eu vou colocar 200 gramas de chocolate branco picado. Se o seu liquidificador não for tão potente, toma cuidado de você picar ele bem pequenininho pra não forçar o motor. Meia lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro, 3 colheres de sopa de amido de milho e uma lata de leite que eu usei a lata de creme de leite como medida. E agora eu vou bater por 3 minutos. E agora eu vou despejar numa panela. Se ficar alguns pedacinhos de chocolate ainda inteiros, não tem problema, porque depois a gente vai cozinhar e eles vão derreter no fogo. Eu vou colocar em fogo baixo. E eu vou misturando sempre até engrossar. É muito importante você não parar de mexer, porque o chocolate aqui ele vai derreter e também o creme vai criando a consistência. Se você parar de mexer, ele vai começar a grudar no fundo e vai queimar. E aqui também, se você quiser, pode utilizar no lugar do chocolate branco, o chocolate ao leite. Ou então, se você não gosta de tão doce assim, pode utilizar também o meio amargo. Então aqui já chegou no ponto. Esse aqui que é o ponto ideal. Quando ele, você deixa um pouquinho parado, ele começa a criar bolinhas. Agora eu vou apagar o fogo. E lembre-se de cozinhar ele sempre em fogo baixo. Não eleve a temperatura, porque senão ele queima. E pode ser que demore pra engrossar e chegar nesse ponto. Mas tenha paciência e cozinhe sempre em fogo baixo, tá? Pra não estragar e não ficar aquelas pelotinhas no creme depois. E agora eu vou transferir o creme pra um recipiente. E vou cobrir com uma folha de papel filme. E eu vou empurrar ele pra encostar no creme, pra não criar uma natinha por cima. E agora eu vou levar na geladeira por 30 minutos aproximadamente, até ele esfriar. Não precisa gelar ainda, tá? Porque depois a gente ainda vai fazer a montagem. Só ele dando uma esfriada, já tá bom. Então já passou aproximadamente uma hora que o creme ficou dando uma esfriada. E agora eu vou retirar o plástico. Como ele ficou parado, ele deu uma endurecidinha. Então eu vou misturar de novo pra ele voltar a ficar cremoso. Pronto. Agora ele voltou na textura que ele tava antes. E agora eu vou fazer a montagem em diversas tacinhas, mas se você quiser também pode fazer num refratário só. Então aqui eu tenho a farofa feita com biscoito. Vou colocar no fundo. Dá uma ajustadinha assim pra colocar o creme por cima, né? E agora por cima a gente vai colocar o creme. E aqui eu tenho duas caixas de morangos, mas a quantidade de frutas que vai por cima é bem a gosto. Se você gosta de colocar mais frutas, pode colocar bastante. Se você já não gosta tanto, você pode cortar os morangos ao meio e colocar por cima. E também você pode fazer da fruta que você mais gostar. Pode ser uva, pode ser abacaxi, pode ser blueberries, os mirtilos, né? Framboesa. Fica bem gostoso também. Então eu vou colocar os morangos inteiros por cima. Então já finalizei a montagem. Aqui é só uma ideia de como eu coloquei os morangos. Se você quiser colocar de uma maneira mais bonitinha também, fica melhor na apresentação. E agora eu vou deixar ele na geladeira esfriando por umas 8 horas. Ou até de um dia pro outro fica mais gostoso pra servir, porque ele fica mais geladinho e mais firminho. Então já passou mais de 8 horas que o pavê ficou na geladeira. Ele já tá bem geladinho e firminho também. Ele ficou de um dia pro outro mesmo. Eu deixei com que ficasse bastante tempo pra mostrar pra vocês a consistência que ele fica mesmo quando ele fica gelado. E outra coisa que eu queria falar pra vocês que eu esqueci é que o biscoito também, se você quiser pode usar o biscoito de chocolate e até mesmo o biscoito recheado pra fazer a farofinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. I don't know where, I don't know how, I don't know why, I feel so down. I take a left and then a fry, but I know that I will somehow be a day. E é isso. Essa foi a receita de hoje. Fica bem gostoso o pavê, essa mistura de consistências do biscoitinho crocante com o creme e o morango. Fica bem gostoso mesmo, vale muito a pena fazer. E se você gostou desse vídeo e gostou da receita, dá um joinha pra mim ver. E muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí Everywhere so I can see